Quanto leve pra você baixar? Ah, o total? O filme com um curta de um ou cinco minutos. Mas eu gosto de estar limpo? Tá dentro do total. Ah, pode. Outra pessoa que está sem câmera aqui. Fala alguma coisa. Ó, filmar aqui. Muita de pessoa. Cortar aqui. Zoom. Você é tímida? Você vai fazer de um minuto. Aí passa para outra pessoa. Obrigada. Pode mexer. Olha, quem está com o chão? Olha, quem está com o chão? Olha pra mim, Calão. É difícil focar aqui. O pessoal é envergonhado. Não, mas quem seja gostoso. Olha, quem está com o chão? What a shame you didn't feel What a shame you didn't understand All what you didn't read All my love, all my feelings You turned all the roses of my garden You knocked me down in the mirror of light You threw all the life to where never is You threw my look to the infinity But you can't see my tears Listen to me, baby You are all my rage Now my band can destroy the walls Now my band can explode the castles Now my band can defeat arms But it can change the history It can be what it was before A way you didn't find yourself A way you lost What a shame you can't feel You can dream You can fly Nothing can be what it was before Nothing can make me give up You made me lose the hope You didn't get it You lost yourself Nothing can destroy my soul Nothing can destroy my life Life, life, life I'm returning to fly I'm returning to fly To fly To fly A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL